Não quer pausar e vir e fazer sentado, eu levando... Não! Fica melhor pra tu sentado, filma, não sei tudo! Eu acho! Quem empincha? É um motorista! Nossa, dá muita chura! Tem que olhar pra cá pra ver que tem polícia! Uma viatura! Eu dou minha cara, tá sentindo as periguetes na altura desse carro aí! E ele tá no celular, vou disfarçando... Então, vou mandar a placa do carro... Ela quer essa foto, o cara tá tomando aqui agora... Vou mandar essa foto aí... 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 Vou mandar essa foto aí...